Minha saudação fraterna, saudação amiga a todos vocês, bênçãos e graças do bom e misericordioso Deus. Hoje temos uma grande festa, estamos comemorando a festa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho nos diz o seguinte, o Evangelho de São Mateus, os onze discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus aproximando-se, lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Veja a presença de Jesus, Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Jesus permanentemente presente na vida dos seus apóstolos, na vida dos seus discípulos e, portanto, na nossa vida. O amor de Deus, o amor do Pai para conosco, para com seus filhos e filhas, é atordoante. Ele envia o Filho, Jesus, Filho unigênito, Ele envia seu próprio Filho, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, que assume de Maria a nossa humanidade. Tornou-se um de nós, sem deixar de ser Deus. Ama a todos, mesmo os seus inimigos. Mas o mundo, muitas vezes entregue ao pecado, à morte, à corrupção, não o recebeu. Os que o recebem têm vida nova e neles resplandece a luz do Evangelho, a luz da verdade. Tornamos-nos, vejam bem, tornamos-nos pessoas trinitárias, cheias de bondade. Em Jesus, tornamos-nos pessoas cheias de amor por nossos semelhantes, quaisquer que eles sejam. Louvamos ao Deus trino, dizendo, glória a vós, Trindade Santíssima, que sois um só Deus, antes de todos os tempos, agora e para sempre. E que vivamos na concórdia, que vivamos na unidade, que entre nós afaste-se o egoísmo, jamais. Mas libertando-nos dele, amemos profundamente, uns aos outros, sinal de unidade, sinal de comunhão, que é o mistério central da nossa fé. Pai, Filho e Espírito Santo, paz e bem. E que a Santíssima Trindade esteja sempre presente, nos iluminando, nos guiando, nos fortalecendo. Paz e bem. Pai, Filho e Espírito Santo, paz e bem.